Pra você ligado ao vivo na tela da EA Sports, daqui a pouquinho não tem bola rolando. Boa noite! Meu nome é Gustavo Vilani, tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar o jogo. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. A opção tática é o 4-1-2-1-2. O meio campo que não joga em linha, Caio. E desafoga um pouco os laterais, já que os meias podem atuar ali pelo lado também. Mas eles têm que dar combate lá na frente e serem rápidos na recomposição pra ajudar a defesa. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear. E ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Entra ano, sai ano e a coisa não muda, Caio. E não é só no Brasil, não. Cada vez mais em diferentes partes do mundo. A cada sequência ruim de resultados, sobra pro técnico. Mas aqui acontece um pouco mais. É claro que os resultados são importantes, Vilani. Mas outros fatores também têm que ser levados em consideração na hora de você mudar o técnico. Infelizmente, o imediatismo ainda pesa muito aqui. Domina, toca, não tá mais comigo. Bala de pé em pé. Vamos acompanhar esse ataque. A marcação tava em cima, a bola escapou. A bola é a bola, a bola é a bola. A barcação chega junto. E eles vão descendo pro ataque. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Pra tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado pro outro. Frio! Frio! Desarma dentro da área. Marcação alta, pressionando no ataque. Interceptado! Era bom o lance. Ele vem carregando o ataque. Bom toque. Tem potencial pra chegar na frente. Vai ganhando o campo. Ninguém aparece, então ele segura. Deu desarme. Língua de fundo é escanteio. Bateu por cima na área. Afasta, arrepia o escanteio. Chegada providencial na área. Chegada providencial na área. Vão se aproximando da área. Chega bem. Acaba com o ataque. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Bote preciso sem pênalti. Domina, toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Desarma limpo na área. E o time se manda para o ataque. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. O time se manda para o ataque. Ele protege. Tem pressão. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Pressão lá em cima. E eles conseguem recuperar a bola. Tá aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Cai o jogo no intervalo. Placar zerado. Tá meio morto, Caio. Ilani, tá faltando criatividade. Os times precisam acordar mais em campo. Tocar a bola com mais velocidade. Jogar em direção ao gol. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. A defesa fechada faz o muro. Não tem outro jeito. Por isso eles tocam para achar o espaço. Roubada limpa. Na moral. Olha a chance para passar na frente. Perdeu. Era a chance de abrir o placar, Caio. E sair na frente faria toda a diferença. Vem o ataque ganhando o campo. Pode vir o lançamento. Vai avançando bem. E eles perdem a bola no ataque. Os números na posse de bola refletem bem o jogo. Ilani, é um jogo bastante igual. De muita marcação. Tanto que a gente teve poucas finalizações. Agora é ver quem sai da zona de conforto para tentar abrir o placar. De pé em pé a bola bem tocada. Esperando pelo espaço na marcação. Só parecia bom. No final não deu em nada. Passe errado. Direto na marcação. Olha só. Para fazer. Bela defesa. A bola de endereço. Para tentar desempatar o jogo na construção. rodando a bola de um lado para o outro. Errou o passe. Deu de presente. Ótima enfiada de bola. De muito perto. O atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo. Mas ele chegou na bola. Defesaça. E vem substituição. Nas duas equipes. Os dois lados mexem. Escanteio cobrado. Atenção. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Toma a bola no campo de defesa. Olha a chance do contra-ataque. Dá o passe direto na marcação. Descem. Ganham o campo. Protege a bola. Vai puxando o ataque. Tenta proteger. Usa o corpo. Corta a defesa na área. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Ainda tem jogo. Dá tempo para mais um ataque para tentar ganhar hoje. Muitos passos trocados. Eles mantêm a aposta da bola. Procuram um espaço na defesa adversária. Avança com a bola dominada. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Bom corte. Leu bem o lance. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar. Tudo igual no placar.